Nesse friozinho do luar, o Filipinho está na super tenda aqui, hoje é dia de trair, hoje é dia de viver, hoje eu vou falar das maiores barbúdias pro Brasil, venha com o Filipinho que eu vou fazer a cobertura desse lugar, aqui fica o lado dos pobres, anônima aí, os anônima aí? É anônima, moço? Oi, paizão, qual é o canal do YouTube? O canal é da Goberto Gameplay, demorou, amei. Maior Gameplay do Brasil. Eu tô com friozinho hoje, o frio, me esquenta por favor, tô com frio. Você quer a minha blusa? Sério. Sério mesmo? Não, pode ser um beijo também, só pra gente viver. Um selinho. Ah, um beijinho lento então. Não, não, tô bem. Um selinho então. Tá, coisa quente. Por que você é tão fofinha? Eu acho que eu fiquei um pouquinho quente só. Só um pouquinho? Mais um só pra tomar. Então dança que passa. Já que você é pedido, eu tomo. Poder da fama. Sentiu o poder? Ai, garoto! Olha meus fãs aí, meus fãs. Tchau, poder. Tchau, amor. Tchau. Isso é maravilhoso. Tchau. Você é zicacão? Lil Pump. Yeah, good gang, good gang, good gang, good gang, good gang, good bro. Hello. Cheguei. Pode bater palma pra mim? Cheguei. Oi. Bate palma, o homem chegou. O que você ia bater palma pra gente? Posso bater uma palma? Posso bater uma palma pras Mimosas? Vou bater uma só que são falsas. Já pegou o Garibaldo? O que semelhante? É o Felipe, é ele mesmo. Tô namorando, pai. Eu tô namorando ela. Ah, não. Não sei se ela não quiser. E aí? Trai uma vez só. Trai uma vez. Trai uma vez. Sem perder, brincadeira. Ela é anônima, ela é anônima. Chama de ladrão? Chama de ladrão? Ladrão. Arrindo de mim? Claro que não. Me senti um palhaço agora. A vida é tão bela, né? É bela. Consegue prestar atenção no que eu quero falar? No que? Eu não consigo falar, não presto atenção. Oxi, igualzinha minha ex. Igualzinha. Amigo. Essa cantada é muito ruim. Primeiramente, essa não é uma cantada. Só tô dizendo que você parece minha ex. Isso é ruim ou é bom? Porque eu amo muito a minha ex. Eu tenho um carinho muito grande pela minha ex. Eu acho que você tá me atacando. Você tá me atacando. Isso chama inveja da sua parte. Você é invejosa, rapaz! Vou ativar agora. Só a inveja! Chefe, ele viu. Não. Você chegou falando que o seu negócio é ex, parça. Vou te beijar. Não. Obrigada, chefe. Maravilhoso. Chefe! Chefe! Sou chefe de que, vida? Ai, ai, ai. Fala pra ela que eu sou famoso. Ele é famoso pra caralho. Qual que é o poder? Qual que é o poder? Porque ela é interesseira, é brincadeira. O que que você tá dando fora em anônima, é brincadeira. Tá dando anônima, tô cada dia mais folgada. Aaaaah! Tô procurando a amiga. Me assustei com a sua beleza. Sou casada. Eu também. Porque, velho, eu sou muito seu fã. Sou muito seu fã, de verdade. A beacon rainy love you. A beacon revenue. Fala só o poder da fama pra mim. Poder da fama? Irmão. Ajuda. Cadê o parceiro? Aqui, ó. Ele ia beijar alguém, pelo amor de Deus. Quer beijar, pai? Não, eu que tinha que pagar a puta dele. Pagou a puta, pai? Perdeu a vida de computador porque eu paguei. Eu também peguei. Não vai perder Nessu, faça as pernas. Ajuda. Eu não sabia que ele tomina não, hoje, não. Ajuda. Ele ia pegar alguém, pelo amor de Deus. Quer ajuda, pai? Tá foda, mano. Tá foda. Não, vou te dar uma dica valiosa. Desista! Qual das quatro, Mikel? Nenhum. Nenhum. Nenhum, mano. Já pegou o lambari? É! Caralho! Eu conheço você nesse cara! Caralho! Te amo, cara! Caralho! Não, não. 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 Que é bonitinho. Amigo. Você pode ser simpático. Ô, Vilha. Primeiro acessório, mais uma branca. Aí na bagulho aí. Branca? Só mais uma branca. Não quero entrevistar você não, rala aí. Mete o pé. É lógico. Mete o pé ridículo, mete o pé. Manda um salve pro Gustavo Sartori. Bora, caramba. Como é nome? Gustavo Sartori. Gustavo Sartori, tamo junto aí. Um beijo, viva a traição. Anônimos. Anônimos. Esse cara tá bêbado. Me chama de Filipinho Apelão. Filipinho Apelão. Filipinho Apelão. Apelão. É o Poder da Fama, caramba. O Poder da Fama tá estourado no Brasil. Te achei maravilhosa e queria te beijar. Tô tímida, tô tímida. Eu também sou um pouquinho tímida. Tá dando fora no Poder da Fama? Celinho, então. Não gravou, não gravou. Passado na frente. Filipinho. Ah! Quem que tá gravando? Meu trabalho. Meu trabalho. Aí vim aqui chegar em você. Aí vim chegar em você. Te achei maravilhosa. Obrigada. Quer viver não? Colecionar momentos comigo? Tá me dando fora. Você tá gravando pra onde? Tá me dando fora. Meu coração dói. Já pegou pedreiro? A gente sempre fica aqui de vela. Porque nossos amigos sempre pegam alguém. Inclusive aquele tonto ali, ó. Tá tentando dar ideia na mina. Um tonto, um tonto. Sabe o que esse tonto? Ele me conhece. Chama esse tonto aí. Ô Igor! Ô tonto! Milinha. A minha uma hora de show. Show de louco. Chega caralho, voltei lá pra mim. Não, só que eu não faço trocas. Eu vou pelo meu... Milinha, já que nós é amigo, tem a mostra grátis pra mim, né? Teu melhor amigo. Eu nunca falei que você é meu melhor amigo. Nossa... Primeiramente, você é bem folgada, sabe? Meu, desculpa, é que eu sou... Que você faz privacy, mas quem é o famoso sou eu Boa, toca famosinho do Instagram Poder da fama, poder da fama Nossa, nossa vida, que errei isso Não brocha Que errei isso A Camilinha me vendeu duas fotos do privacy Mentira De graça De graça Ô Camilinha Camilinha, Camilinha, vendeu privacy pra mim Camilinha, Camilinha Camilinha da minha ex Me derrubou, pai Força Agora não vai ter que sair na mão Oi? Pode rebolar pra câmera aí que vai dar view Não, tenho vergonha Tenho vergonha? Tenho vergonha Tic-toc Me conhece, vida? Você ficou com a minha amiga Sabe o que é o pior? Agora eu vou ficar com você Vai não É porque eu sinto difícil Qual a tua amiga? Quanto? Qual a amiga tua? Tá ali, por ali Não, peguei não Pegou sim Peguei não Você tá me acusando Tá me forjando Eu sei Celinho pra nós ir embora então Beijão pro checho Beijo de vó Beijinho de vó Não, beijão pro checho Porque eu gostei de você Se você não gostasse Foda-se Um celinho Eu sei quem é você Você sabe o que vai dar view Vai Você tem o glory da minha ex Minha amiga queria ficar com você, Felipinho Quem? Minha amiga ali, ó Cadê, pai? Aquela ali, ó Cadê? Rapaz, cheio de brincadeira Cheio de brincadeira Isso aí, preitão Te acompanho lá, certo? Da hora Bate aqui, papai Pra esquerda não, pra direita É que eu sou um pouco falso, pai Falso não, pai Não é falso não Eu sou do povo, pai Já era Eu sou do povo, pai Você me dá quanto tempo pra eu pegar uma menina? Agora, vai Quanto tempo? Dez segundos O que é isso, pai? Tararico O que? Nada assim, meu Te conheci agora Por que as mulheres são assim? A relação é só eu e você, pai Eu não acredito mais no amor Não, não, não A gente tava passando por que a gente te conheceu aqui no rolê antes Toma cuida Toma cuida Toma cuida Tchau, amor Tchau Só tem nóia É o poder da fama É o poder da fama É o poder da fama Não tem como Tô estourado Tô estourado Tô estourado Tô estourado Eu tô estourado, pai Ah, briga aí, ó Briga no celular aí, ó Brigando com o ex ao vivo Na internet aí, ó Dá um salve, cachorro É o poder da fama Cadê? Caralho, o Filipinho Filipinho Não trai nem uma vez hoje Não trai nem uma vez Nem uma vez Nem uma vez Nóis, avançada Traga a puta Você beijou a minha amiga Filipinho Ô povo feio que tem nesse lugar, né? Oi? Só tem menino feio aqui Eu sou o único bonito Verdade Dá tempo de ativar o poder Dá tempo de ativar o poder O poder da fama Peraí, peguei tua prima, pai Mano Pegar minha prima, tudo bem agora Ele... ele é de outro... a mãe dele pulou a cerca, não é meu primo? Sentiu o poder? Sentiu Para, mano Tô esquetista, vida? Olha essa papo Olha essa papo Olha a chapa, tá? Serinho só, serinho nela Olha essa papo É, cara Peguei minha barba Pegou minha barba É minha prima, Sérgio Peguei tua prima Casal Vai dar... vai dar... vai dar certo nisso aí, irmão Te conheço, tá? Te conheço, pai Filipinho Aí, posso passar uma cantadinha pra ela? Não, irmão Mas Filipinho, Filipinho Beijo anônimo! Beijo anônimo! Mudeu na minha forma Beijo anônimo! Prazer, Filipinho Filipinho do povo Peraí que eu quero falar Tem coisas entaladas no meu coração Vai te falar! Eu te trairia muito Cheguei! Não fala português! Não fala português! Não! Mi nombre é Filipinho Filipinho? Filipinho Filipinho apelão 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 Filipinho apelão Filho apelão 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 Aqui Eu... 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 Tá errado Esse inglês tá errado aí Esse inglês é da China, meu amor Tá ridículo o inglês, tá ridículo Eu... Eu... Não entendi Ela não fala português Fala pra ela Que eu trairia ela muito em inglês Não entendi Você que quer dizer pra ela? Trairia ela muito em inglês, fala pra ela Quem quer dizer você? Fala pra ela Trairia ela muito Cara, essa daí não pode falar inglês também Cara, essa daí não pode falar inglês também Eu... 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 E aí, irmão Tá louco, pai? Tá louco, pai? Tá bom? Vai lá, vai E aí E aí Arrama, pai Tá maluquinho, pai Não, eu tô louco pra caralho Deixa eu ver com a mulherada ali, pai Já volto Você fica aqui me esperando? Não é esperando Não, fica aqui Meu Deus Já pegou pobre? Já pegou safado? Eu quero saber onde tá o mosquitão Mosquitão? Vê se tá no meu bolso, filha da... What's your name? My name is Filipinho Tu dança igual minha ex Nossa Igualzinha minha ex Sério? É triste Eu também sinto saudade do meu ex Aquele fu***** de merda? Aham Ele mesmo Aquele anônimo que não... Que não tem emprego? Aquele anônimo que te traiu 5 vezes? E você foi corna? Sim Mas eu ainda amo ele Vou fazer você esquecer ele agora Eu acho que não É meio impossível Para de pegar desempregado e pega famoso Você é famoso? Bate no meu peito Pode 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 Bate no meu peito Bate no meu peito Ai Ai Ae, japonesa! Chegou seu dia de trair hoje. Eu caguei nas calças. Não. Você não fez isso. Caguei nas calças. E agora? Vem. E as anônimas agora? Agora elas vão pegar um cagão. É. Já pegou lambari? Já pegou padeiro? Já pegou lixeiro? Você dança igual minha ex. Que? Você dança igual minha ex. O que é? O gingado balançado. É? Será que o beijo é igual? Ah, eu vi o seu vídeo. Então, dá um beijinho pra ir embora. Tô mal dando beijo porque é vídeo. Seu cabelo é natural? Natural. Nunca beijou a mina de cabelo vermelho. Não. Queria saber como é. Bora. Bora. Fala Felipinho Apelão. Cara, você beijou. Fala Felipinho Apelão. Oi? Fala Felipinho Apelão. Felipinho Apelão. Ai. Morinão. Ixi. Você de novo? Vai. Deixa eu parar. Deixa eu parar. Deixa eu parar. Deixa eu parar. Fala Felipinho Apelão. É irmão e gêmeas. É. Trisal. Ó. Vamos ser ali você agora vai embora. Tem que mandar duas urnas no natural. Tchau vida. É o poder da fama. Anônimo. Anônimo. Isso aqui tem mais carisma que ela Tem o que pra mim hoje? Pra você, muitas meninas Ai, que lindinho Falou meu nome? Eu vim Falou meu nome, eu venho Eu te encontrei na fila, lá na hora da caneca Então, você parece muito a minha rei Lembra um pouquinho, lembra um pouquinho E aí, quer viver o momento comigo? Não pode gravar Ah, vida, mas é meu ganha-pão Beleza a menteada, pai Beleza a menteada Beijar agora Beija, beija, beija Vai, vai Aê Vai ser militário Tira uma foto Tira uma foto É o poder da fama É o poder da fama Peguei tua enteada, pai Você pegou uma enteada, pai Mas aí, só leu troco Porque na distância Peguei pegar uma mina Que pouca vergonha Que pouca vergonha aí, né? Ah, eu adoro Eu também Hoje eu quero trair A minha namorada Eu tô sério Com uma pessoa daqui Ela tá namorando sério Tá vendo você ali, ó Miau 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 Eu sou o cachorrão E você é uma gatinha E aí, quer beijar não? Eu tenho namorado Esse é anônimo? É PEN Esse desempregado? Esse sem futuro? É você Não, trabalhador Tô trabalhando Ele não vai ver não Esse vídeo não Bora trair A câmera tá vendo ali, ó Diga A câmera O que ela queria trair É brincadeira Pandei da fama Qual a chave é cá, pai? Eu já sei saber Se ela mal pode Calma, cara Qual que é o papinho Que ele tá mandando pra você? E aí, o arrependimento Amigo? Apenas E aí, eu quero te conhecer melhor Você? Tá me dando um fora Eu duvido que você tem Ele é famoso Ô, amiga Ô, amiga Tô no auge, amiga Hello Hello Tô no auge Ele tem um milhão no TikTok Porra Um milhão no TikTok Porra Tendo fora Aí pega o esquisito Não sabe por quê Doze anos de amizade Você acha que não dá certo? Dá a mãozinha Por favor, não dá certo Deixa eu botar minhas bolas Jamais Isso é maravilhosa Muito obrigada Mandrake Canta o funkão aí Vai Mama, eu E os amigos Cheirinho de quatro, é pai? Só pé rapado aqui nesse lugar, né? Só pé rapado, né, pai? Nesse lugar Oi? Só pé rapado nesse lugar Eu tomou Quer trair não? E aí, vida? Ah, eu já apareci no seu vídeo Não, apareceu não Aparece Não lembro Então a entrevista não foi boa, né? Ah, vai Se fosse boa, lembrava Vamos fazer uma pergunta séria aqui Ele dá fama Ele dá fama Irmã Mal vi Ah, eu tenho ele, miado Ele grava um vídeo Sai do celular primeiramente Vai Eu vou tentar prestar atenção na pergunta que eu vou fazer Tá bom Porque eu trabalho já faz três anos nessa carreira Tá bom E sustenta a minha família, entendeu? Tá bom Ah, meus fãs, short track Poder da fama Os fãs meus aí Normal, né? Então, Brancona Quer me beijar eu não? Tô casada ali Com quem? Ali Ali? É É mentirosa, é brincadeira Ali Só posso dizer uma coisa pra você Dá a mãozinha Que Deus termine esse relacionamento Amém O que ela quer terminar? E aí, meu pô Vamos levantar, pai? Viver a vida? Felipe A mina sabe meu nome, pai Qual foi, vida? Sabe meu nome e como? Tu parece minha ex Tu parece minha ex também Parece minha ex Tu é mais estilosa que eu Toda deslo... Como é que fala? Que é cheiro, que é cheiro, que é cheiro Que isso? Que que é isso? Ah Mas eu falei que é muito minha ex Aê, você gosta de homem? Eu adoro mais um ex Eu adoro Então, posso Ah Que que é isso, vida? O ex? O ex, pô Chega da minha ex Cheiro do teu ex É igual o meu Pode ser Sabia que eu sei beijar igual o teu ex Sério? Você tem uma aura de skatista Eu também, sabia? Que eu sou ex Mentira, não tem como Sério Não tem como, vida Não tem como Não tem como Não acredito, velho Não tem como Quer me beijar? Meu, seu lado de sap... Que isso? Enrolou tudo isso pra não me beijar Sim Ah, vamos só um beijinho Só lentinho Só pra sentir Rapidão Aí nós vai embora Só o selinho assim, ó Só o selinho Só o selinho Ah, selinho não dá tanta viu Três selinho Tá fácil Lento Três selinho lento Tá fácil O skatista Ô Tony Hawk Tá fácil Ô Tony Hawk Três selinho Tá fácil Vou passar uma cantadinha então Ah, meu... Sou do povo, vida Sou do povo Ajudo o povo Ajudo o povão Sou do povão Você tava triste aqui Você tava triste aqui Eu te alegrei Você tava triste Por que tu é tão fofinha? Tá bom, vamos fazer esse um Não tem a magia Mais um Também sou o povo Certo em quantos seguidores? Ela é filha do Tony Hawk, pai Mentira Dez mil, dez mil, dez mil Ah, já chutou já, hein Ela é tão fofinha, né Ela é tão maravilhosa Uma mina que eu gostava na escola Que virou s*** então Tchau, Tony Hawk Trairei ela todo dia Todo s*** Não beijei ninguém Não beijou ninguém ainda? Ninguém Quer beijar agora? Você foi escolhido E eu ainda falei Escolhe alguém Não Não é pro jeito Nossa, maravilhosa Obrigada Já pegou famoso? É, ó Já fui pedreiro Logista, bandido Famoso desenrolado Fala aí Já fui bandido, desenrolado Sou trabalhador Sou do povo Achei fico Achei do povo Todo mundo Achei fico Achei linda E querer te beijar Não, valeu Tô mesmo fora, pai Se não vai ela Vai você Já pegou ladrão? Não Engenheiro? Nem filmado Pedreiro? Também não Jogador de futebol? Não Anônimo? Anônimo sim Desempregado? Também Que pena Que pena De pegar desempregado Que pena Eu tenho muita pena Fala pra loeirinha aí Que eu gostei dela Amigo, ela não tá entregueçada Você inventou Ela só fez isso aqui Era só falar não Ela falou não Eu gostei de ir meu irmão Ai, moço Tô pegando pedreiro E pedreiro Você vai gravar pro YouTube também? Gravo pra todo lugar, pai Mano, rapaz Eu queria saber Onde eu compro Essa camisa aqui Você compra Você compra na minha vida Mano Pô, era mágico, pai Felipinho Moleque muito... Encerra a carreira, Felipinho Acabou Encerra a carreira Ah, cala a boca Pai Sai do meu bolso Sai do meu bolso Sai do meu bolso, pai Do nada Que moleque é bom Não é nada, mano Encerra o carro Felipinho Moleque muito guerreiro Você é apaixonado Mas tem meu canal Meu canal não Meu vídeo no YouTube Você é merecedor Te amo, pai Você é meu filhote Pode contar comigo Pra tudo, papai Eu bavei aqui, mano O povo fica querendo rivalidade Gente, Felipinho Mosquitão Eu, mano Já quebramos isso Mas é amigo Tudo amigo É quebramos tudo Na paulada Sai da frente, rapai